E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Estéreo. Mano, a qualidade tá como? Fala, ah, Estéreo, porra, mas tá com o fundo desfocadinho, o bagulho tá sendo... Airdrop é atrás! Ah, mano, é o seguinte, tô muito feliz de estar trazendo esse vídeo pra vocês. Mano, faz, sei lá, exatamente eu não sei, mas acho que vocês estavam mais no canal do que eu. Eu fiquei mais ou menos 10 dias fora, fui para Los Angeles e, mano, tamo de volta, tá? Me desculpem por isso, me desculpem por não conseguir colocar os vídeos no canal. Eu até me programei, mas acabou que eu não consegui me... É a máquina de lavar. Acabou que eu não consegui me programar, mas tamo de volta, tá? Então a partir de hoje começa a programação normal e as lives na Twitch TV todos os dias a partir das 6 pra frente. Tamo lá na Twitch TV ao vivo e a cores. Demorou? Com a qualidade nova! Vamos chupar o piro! Não, isso aí não, vai. É... Galera, é o seguinte, então, primeira coisa, estou aqui em São Paulo, por isso que estão vendo esse setup aqui. Não vai ser... Provavelmente eu não deixo a mesa aqui, talvez eu jogue a mesa pra lá ou a mesa daqui pra lá, não sei ainda. Mas vocês vão acompanhar tudo isso aí no canal, a construção do setup 3.0, 4.0, sei lá qual ponto zero eu parei. Mas algum ponto zero vai ser o setup novo aqui em São Paulo. Então tô em São Paulo, não sei o nome do bairro aqui, sei que tem a Marginal Tietê na frente, tem até um barquinho passando ali no rio. Deve estar limpando, vai estar foda. E quando eu viro assim, eu acho que não dá pra ouvir direito a minha voz, mas aí estamos voltando. Show! Então vocês vão acompanhar toda a construção do setup e um projeto novo que a gente vai colocar em prática agora, se Deus quiser. Agora vai, agora vai, se Deus quiser. Mano, inclusive eu queria que vocês vissem um pouquinho do que vai ser isso. Vou deixar o primeiro link na descrição pra vocês serem redirecionados para o canal da NVIDIA. Muito obrigado, NVIDIA, por vocês ajudarem a gente a realizar um sonho, tá? Não tenho palavras pra agradecer, nem pra explicar, nem eu quero que vocês vejam. Então, canal da NVIDIA, primeiro link na descrição, um pouco do nosso novo projeto, onde está participando eu, Ale e o Renato. Tá bom? Então, apertem lá, vejam o que vocês acham, porque, assim, ser mais um no YouTube... A parada é... Eu sempre pensei nisso, mano. É, porra, ser mais um no YouTube, continuar com gameplay... Não que as gameplays vão acabar ou parar ou... Mano, eu tô meio doente, me desculpem. Mas a parada é trazer um pouco do game pra realidade, a realidade pro game e a gente conseguir expressar a emoção, conseguir expressar o sentimento, a alegria e o que a gente sente pra vocês da melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível. O bagulho que vocês parem e falam assim, caralho, mano, era isso, tá ligado? É isso que eu sinto quando eu jogo, é isso que eu sempre pensei, é isso que eu sempre imaginei, eu quero fazer parte dessa porra, eu quero participar, eu quero viver isso, tá ligado? Então, é mais esse tipo de sentimento que a gente quer transmitir, pelo menos eu, na minha parte, quero transmitir. Cada um quer transmitir uma parada, tá ligado? Não posso falar pelos moleques, mas, mano, cada um tem muita coisa pra expressar e pra apresentar pra vocês. Mano, então, primeiro link na descrição de novo, NVIDIA, muito obrigado, NVIDIA, eu não tenho palavras pra agradecer vocês de novo e... Tamo junto, só. Tamo junto, vambora, mano. Que sonho. É... Bom, tô agora em São Paulo, trabalhando aqui. E, certo, se não ia pra Portugal, eu ia pra Portugal, mas aconteceu uma série de coisas que fizeram com que... Oportunidades, tá ligado? A palavra certa é, apareceram novas oportunidades e tamo aqui em São Paulo regaçante. Demorou, então? No mais é isso, eu acho. O canal vai voltar com tudo. Tamo aqui de volta, setupzinho, vocês vão acompanhar a construção. Estéreo, você foi pra Los Angeles e qual PC novo você trouxe? A galera do canal, você vai assim, não, então vai, mostra aí seu PC novo que você... Não trouxe um PC. Trouxe uma bateria eletrônica. Depois eu mostro pra vocês. Ou então vai lá no meu Instagram, que com certeza tem foto lá. Trouxe uma bateria eletrônica. Ano que vem vou tentar trazer um micro-ondas, uma moto, um... Como é que fala o bagulho que chupa a poeira do chão? Aspirador. Mano, tem um aspirador lá de um metro e meio. Maior que eu. Bagulho sinistro. Então, mano, só... Eu fiz esse vídeo mais pra dar um abracinho em vocês. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Ah, garoto, tapendo as costas. Caralho. Tava morrendo de saudade de vocês, queria dar uma explicação. E tamo junto, mano. Muito obrigado. É nóis, então... Já sabem. Tô todos os dias na Twitch, trampando pra caralho. Os vídeos vão voltar. Vou voltar com Forza, Forza Horizon, Aquecimento. Depois Forza Horizon 4. Depois Day Crew. Depois a parada vai indo, progredindo. Assistam o vídeo que a gente fez da NVIDIA. É Day Crew, vida real. Tá? Então... Tá foda pra caralho. Espero que vocês apoiem. No que mais, mano? Eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa que eu deveria estar falando pra vocês e não tô. Tô em São Paulo, falei. Falei que não vou mais pra Portugal, falei. Falei que do projetinho, falei. Falei que tem live, falei. É... Então eu acho que é isso, mano. Então eu acho que é isso. Então tamo junto. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo daqui. Eu vou ficando por aqui. É nóis demais. Muito obrigado. E pela paciência, por vocês estarem sempre aí. Sempre o canal crescendo. Sempre um passo... É... Um passinho... Em cima do outro. Pra frente do outro. E é isso aí. Pra frente sempre. Pra trás jamais. É nóis. Tamo junto, então. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo daqui. Eu vou ficando por aqui. Tomei emotivo hoje. Tá? Vou dar um abracinho. É nóis. Tipo um peru. Tamo junto. Valeu. Falou. Muito obrigado. É nóis.